Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez nós vamos falar de cantores que são injustiçados pela mídia Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Rapaziada, esse foi um vídeo que eu estava pensando há bastante tempo Para trazer aqui para o canal, porque é um conteúdo que eu acho bastante interessante Esse vai ser um vídeo mais de curiosidade Falando de cantores que querendo ou não, eles são injustiçados pela mídia Injustiçados de que forma? São cantores que cantam bem pra caramba Tem um timbre excelente, uma voz inconfundível Porém, fazem bastante shows Mas digamos que deveriam ser mais reconhecidos nacionalmente E o primeiro cantor que eu resolvi mostrar aqui para vocês É o cantor Vitinho Imperador Daí você deve estar se perguntando Emerson, mas Vitinho Imperador faz um grande sucesso Sim, realmente Vitinho Imperador é um dos caras que ele tocou bastante E está tocando com a música Volta a Rapariga Uma música muito excelente Aqui em São Paulo, particularmente, foi uma música que fez bastante sucesso Inclusive, ele gravou essa música com Josué Bom de Faixa Também gravou com MC Lan Acredito que Vitinho Imperador hoje Eu não sei o básico de show que ele faz Mas acredito que ele faz em torno de seus 10 a 15 shows Inclusive, já fui no show dele aqui Gostei pra caramba É um show bastante animado Ele tem uma presença de palco incrível Recentemente também eu estava conversando com o empresário dele Até mandar um salve aí pra Júnior Aí eu comecei a conversar com o Júnior Ele também entrou na ligação Conversei um pouco com ele Achei muito interessante Um cara bastante humilde E assim, velho Eu acredito que falta, digamos que Alguma coisa pra ele estourar de vez Ou ele já estourou e a mídia não mostra isso Ou ele não estourou de fato de vez ainda Mas é um cara que tem um timbre de voz grave, velho Muito top Eu gosto demais do timbre dele E por isso eu vou reagir aqui pra vocês Um pouco de Vitinho Imperador cantando ao vivo Pra vocês perceberem o quanto que esse cara canta pra caramba E merecia mais um reconhecimento E aqui, rapaziada, eu vi um vídeo de Vitinho Imperador ao vivo no Paraná Pra vocês perceberem o timbre de voz desse cara, velho Como ele canta pra caramba Dá pra vocês perceberem Vocês que já ouviu a música Volta Rapariga Dá pra perceber nitidamente aqui Que a mesma coisa que é no estúdio É o cara cantando ao vivo, velho Então assim, o cara tem um talento em par Pois é Como vocês viram aqui, ó Nesse vídeo, Vitinho Imperador é um cara que ele canta pra caramba ao vivo Agora eu vou mostrar pra vocês, ó Vitinho Imperador, Volta Rapariga Pra vocês perceberem também Pois é, rapaziada Como vocês viram aqui O cara cantando ao vivo E cantando no estúdio Praticamente são a mesma coisa Ou seja, o cara canta pra caramba Tem um timbre de voz muito top Lançou essa música que estourou nacionalmente Cantou com Brisa Estar também É um cara que ele é sumido da mídia Não, não é que ele é sumido Porém, eu acredito que falta mais Não por parte dele Porque o cara ele canta pra caramba Ele lança música praticamente todo mês Eu acho que falta mais um reconhecimento das pessoas E outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É um cara também que já tem bastante tempo aí De carreira na estrada Hoje ele faz show pra caramba Que é a banda Pisadinha de Luxo Que faz parte ali da Top Eventos Poxa, Diego é um cara que ele tem um timbre de voz É muito top É uma presença de palco dele também É muito excelente Ele já bateu na trave algumas vezes E a última música aí que ele fez bastante sucesso Foi a música Situa Massa e Eu Em parceria de João Gomes Que hoje já bate aí mais de 10 milhões de visualizações E sem sombras de dúvidas É sua música de trabalho Mas acredito que a banda Pisadinha de Luxo Pode ir mais além do que ela já é na atualidade Porque a banda, velho Os caras estão em um escritório muito bom Canta pra caramba Porém, eu não sei o que é que acontece Que as pessoas meio que não reconhecem a banda Não, gente, assim Aí vai ter gente que vai falar Ah, mas Emerson, mas eu ouço tal Sim, realmente Vocês que acompanham o nosso canal aqui Acredito que 90% das pessoas Acostumam acompanhar Porém, se você for ver os números da banda Não é aqueles números gigantescos Ressaltando a gente Não é que a banda é ruim E o cantor canta ruim É que a gente não conseguimos explicar pra vocês É que eu vou entrar aqui E mostrar aqui Pisadinha de Luxo ao vivo Pra vocês darem uma observada Pisadinha de Luxo ao vivo Porque eu gosto pra caramba de ver show ao vivo Porque dá pra perceber quem é o O cantor Poxa, dá pra você perceber Nitidamente aqui Que Diego da Pisadinha de Luxo Ele é um cara que canta pra caramba A presença de palco dele também Muito top E se você vê ele cantando ao vivo E cantando no estúdio também Dá pra perceber nitidamente Que não muda muita coisa Porém, como eu falei Na mídia parece que o cara É meio que esquecido A galera E o outro cantor Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É um cara que pra mim também Ele tem um timbre de voz muito top A voz dele grave Que é Pisadinha do Vaqueiro Cara A voz dele é muito top Inclusive eu posto alguns conteúdos Dele lá no meu Instagram Que é Homemenson Easley Caso você não me segue lá no meu Instagram O link tá aqui na descrição Vocês me seguirem lá Porque ele é um cara Que eu acho que ele cantar pra caramba Inclusive recentemente Aconteceu um caso Meio chato com ele Que ele adoeceu E só vai voltar aos palcos No mês de Abril Mas eu vou mostrar aqui Pisadinha do Vaqueiro Pra vocês darem uma observada Porque o grave A voz grave dele É muito top Velho Cara é muito top Velho Pisadinha do Vaqueiro Tanto ele cantando Que a voz dele É aquele grave Velho Grave lindo Da posto que ele tem E também A presença de palco dele E o ritmo O ritmo dele É Eu sou fã Desse cara Eu vou procurar Aqui no estúdio Pra vocês darem uma observada Ele não tem Clipe de pisadinha Do Vaqueiro Ainda não vi Mas é um cara Como eu falei pra vocês Ele canta pra caramba E querendo ou não Ele merece mais um espaço Na mídia Olha aí rapaziada Como vocês viram Ele cantando ao vivo E cantando no estúdio Praticamente são a mesma coisa Ele é um cara Que tem um timbre de voz Ele tem um talento em pai Por isso que eu falo Que ele merece mais um espaço Na mídia Mas enfim Qual desses três cantores Vocês acham Que merecia mais um espaço Dentro da mídia Como eu falei anteriormente Vitinho Imperador Pisadinha de luxo Ou pisadinha do Vaqueiro Vocês acham Assim como eu Que eles são Querendo ou não Meio que injustiçado Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois no seu comentário Ele é super importante E deixe aqui também Nos comentários Cantores que vocês acham Que mereciam mais um espaço E que não são bem reconhecidos Pois o seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado A gente até aqui Esse foi o vídeo de hoje Falando desses três cantores Para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até qualquer momento E até qualquer momento Eu vou deixar ему